O concurso público da Câmara Municipal de Cubatão está suspenso por determinação judicial e medida eliminada concedida nos autos da ação civil pública. Como explica o doutor Rodrigo Dias, diretor da Câmara Municipal. Isso mesmo, Washington. Atualmente o concurso da Câmara está suspenso por meio de uma decisão judicial. O Ministério Público ajuizou uma ação no qual conseguiu eliminar, questionando sobre a quantidade de vagas para deficientes. A comissão do concurso, quando montou o edital, se baseou na legislação municipal. Hoje a legislação municipal veda a possibilidade de arredondamento de vagas, a quantidade de vagas para pessoas com deficiência. O Ministério Público entende que essa lei é inconstitucional, mas hoje a lei está válida. Então a Câmara não pode simplesmente deixar de aplicar, porque o Ministério Público entende que a lei é inconstitucional. Ela deve ser aplicada e a ação deve ser declarada inconstitucional. Então, em razão desse motivo, a Câmara está aguardando a decisão judicial final para que a gente possa dar seguimento ao concurso público. Agora o senhor, como diretor da Câmara Municipal de Cubatão, enfim, a Câmara Municipal de Cubatão não tem previsão, está aguardando, é isso? Isso mesmo. Estamos aguardando a decisão judicial, ela pode sair neste momento, pode sair amanhã, pode sair daqui a dois meses, três meses, mas o que eu garanto é que o concurso ocorrerá. Isso é bom para quem estiver estudando, porque o edital está publicado, então você aproveite esse momento, você concurseiro, para estudar, para se adequar ali às regras do edital e ser um servidor da Câmara Municipal de Cubatão. Agora, doutor, existe a possibilidade de mudar alguma forma para que esse concurso seja feito o mais rápido possível ou não? Não, não. Por enquanto, temos que aguardar a decisão judicial. Não haverá nenhuma alteração no edital, senão a que for decidida pelo Poder Judiciário. Os interessados poderão acompanhar o processo pelo site da Câmara Municipal de Cubatão ou pelo site do Instituto Mais. Legenda Adriana Zanotto